Qual é teu feitiço? O que tu tem na manga? Qual tua arte manha pra abolir um coração? Jeter, monso é meu caju, momiju É gosto, é lábia, do jeito que tu fala É cheiro, é toque, você de corpo inteiro Graças e jupedição Me tem na manha, me tem na mão Qual é teu feitiço? O que tu tem na manga? Qual tua arte manha pra abolir um coração? Jeter, monso é meu caju, momiju Eu sou eu caju, amor, 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 amor